Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a cota de importação para quem volta de uma viagem internacional para o Brasil. Solta a vinheta! Eu vou dividir o vídeo em três partes. A primeira parte eu vou dizer como é o desembarque e o que vai ter quando você chegar no aeroporto na volta dos Estados Unidos, que é o caso de quem está vindo para Orlando. Na segunda parte eu vou falar sobre o que é a cota, o que pode e o que não pode. É claro, não sou nenhum especialista, não sou fiscal da Receita Federal, mas tenho alguma experiência de muitas viagens internacionais que a gente já fez. E a terceira parte eu vou falar sobre a nossa recomendação. O que a gente acha que você deve fazer para evitar problemas e fazer a coisa certa. Então vamos lá. Essa primeira parte. Você chegou no Brasil, seu avião chegou lá e encostou no finger. E aí o que você vai fazer? Vai descer, vai passar pela Polícia Federal para registrar o seu retorno ao país e aí depois é que vem a parte onde tem o free shop, normalmente, e a Receita Federal, que é onde você vai ter que declarar ou não os seus bens. Normalmente vai ter duas filas. Uma fila de bens a declarar, uma fila de nada a declarar. Independente de você ir em uma ou outra, você pode ou não ter a sua bagagem inspecionada. O fiscal pode pedir para você abrir a sua mala e aí ele vai querer ver o que você comprou, o que não comprou e isso vai depender de acordo com a cota de isenção ou não de importação, que é a segunda parte. O que é essa cota? Hoje, atualmente, é de 500 dólares. O que significa? Que você está vindo para os Estados Unidos, pode comprar até 500 dólares em produtos e voltar para o Brasil sem ter que pagar nenhum imposto acima disso. porque você já paga o imposto aqui no produto, quando você chegar no Brasil não tem que pagar outro imposto. Só que essa taxa de 500 dólares gera muita dúvida, porque as pessoas normalmente pensam assim, ah, mas eu vou fazer compras, vou comprar roupa, vou comprar tênis, perfume, relógio, vou comprar um iPhone, e aí eu vou ter que pagar por isso? Não. Por quê? Existe uma tabela do que é permitido e que não entra nessa cota. Eu não vou falar aqui porque é uma tabela muito extensa, mas tem aí várias fontes, já saiu até reportagem aí no G1, acho que tem no próprio site da Receita Federal, também dizendo detalhadamente o que pode e o que não pode. Então, basicamente, você vai poder levar sem pagar imposto. Uma câmera fotográfica por pessoa, que é um eletrônico, mas não é considerado, além da sua cota, iPhone, por exemplo, ou um Galaxy, enfim, o telefone da tua preferência aí. Se for um por pessoa, desde que esteja aberto, habilitado, funcionando, também não entra na cota. Então, você pode tranquilamente vir para os Estados Unidos, comprar o seu telefone, colocar o chip, usar e voltar para o Brasil sem problema nenhum. Agora, se você já pretende levar dois, três, aí já vai ter que pagar a taxa em cima. Como é que funciona esse pagamento da taxa? A cada 500, são 500 dólares por pessoa, tá, gente? Então, até um bebezinho de dois meses tem cota também. Você pode comprar 500 dólares na cota daquele bebê, mas as cotas não são somadas. Por exemplo, você compra um notebook só. O teu notebook custou 800 dólares. Ah, mas eu tenho 500 da minha cota e 500 da cota do meu filho, então eu não vou pagar imposto. Não, não é assim que funciona, não é somatório, tá? Se um produto só passou, você vai ter que pagar a cota em cima daquele produto. E aí, como é que funciona a regra do pagamento do imposto? Cada dólar que você passar acima do imposto e você for declarar, você paga 50% daquele valor. Vamos dar um exemplo. Comprei um notebook de 700 dólares, a minha cota é 500, eu passei 200. Quanto eu vou ter que pagar? A metade de 200, que é só o valor que acendeu, então eu vou ter que pagar 100. Só que, isso se você for declarar o seu notebook, você vai preencher um papel dizendo que você ultrapassou, que o valor dele na nota fiscal é tanto, você tem a nota fiscal para comprovar, e aí você vai apresentar para o fiscal e vai ter que pagar só aquela metade, com 50% do excedente. Caso você não declare e o fiscal da Receita Federal te flagrar, entre aspas, né? Tentando passar um produto acima do valor permitido, você vai pagar os 100%. Então, no exemplo que eu dei, você teria que pagar os 200 dólares, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a cota. Como eu falei, tem fontes aí dizendo tudo o que pode, a quantidade de perfume, quantidade de líquido, creme, roupa, tênis, um monte de coisa considerado uso pessoal, então não entra na cota. Mas é bom ficar bastante atento para não extrapolar. E agora, a terceira parte, que é a nossa recomendação. O que eu sempre falo para as pessoas? Faça o que é correto e use muito bem o bom senso. Como assim? Bom, eu comprei um monte de coisa para mim, como eu falei. Comprei tênis, comprei calça jeans, comprei roupa, comprei blusa, comprei perfume, comprei presente, lembrança, um monte de coisa. Tá, ultrapassou os 500 dólares. Sim, ultrapassou. Mas isso vai entrar na cota? Não. São calças jeans que eu comprei, já utilizei na viagem, tênis que eu também utilizei. São totalmente de uso pessoal, isso é claro para qualquer pessoa que está vendo. Então, guarda a nota fiscal. Se precisar comprovar alguma coisa, você vai ter. Mas o bom senso diz que isso não vai ser taxado. Não é uma regra. Pode ser que, caso você tenha uma mala muito cheia de coisa, o fiscal da Receita Federal queira inspecionar e veja que você, somando tudo que comprou, até os itens de uso pessoal, de repente, nós já vimos pessoas que foram taxadas por isso, pode ser que você tenha problema. Agora, se você está comprando uma coisa, um Macbook, por exemplo, que é um computador portátil que custa aí 2, 3, até 4 mil dólares. O que o bom senso diz? Vai lá e declara. É claro, cada um é cada um. Alguém que está assistindo aí pode até achar, sai o maior papo de hipocrisia, com certeza você não faz isso. Esse notebook está aqui em cima da minha mesa, vocês não estão vendo. Por exemplo, foi o que eu declarei. Eu cheguei, eu peguei a nota fiscal, apresentei lá, preenchi a ficha de bens a declarar. Falei, olha, esse notebook custou, acho que na época, 648 dólares, 650 dólares. Eu tinha a nota fiscal, apresentei, comprovei, mostrei o número de série, o fiscal viu que realmente era referente a seu notebook, eu paguei o imposto, 50% em cima daquele valor excedente. Se você não quiser fazer isso, aí tudo bem, mas fica ciente de que é uma situação constrangedora, você ter que abrir sua bagagem toda e ter que pagar um imposto sobre uma coisa que, assim, está claro de que ultrapassou a cota e você tentou passar despercebido, não recomendo que faça isso. Nós também já vimos pessoas fazendo isso e é uma situação muito chata. Fica aquela coisa, a palavra do fiscal contra a sua. Ah, mas eu comprei usado. Ah, mas não ultrapassou. Mas eles sabem que aquele computador não custa menos de 500 dólares. Então evite fazer isso. Use o seu bom senso e faça o que é correto. Então espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do vídeo, dá um like. Se você é uma pessoa que está assistindo e ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve. A gente está tendo um feedback muito legal das pessoas, não só dos clientes nossos que já estão com viagem marcada, mas outras pessoas também estão pretendendo vir ao Orlando. É uma fonte de pesquisa muito boa no nosso canal. É isso que vocês estão dando de retorno para a gente. Então se inscreve aí, dá um joinha no vídeo, compartilha. E se ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí aqui no comentário que a gente vai responder na medida do possível, é claro. E o que a gente não souber com relação a dúvidas mais específicas de valores e tudo mais, a gente procura uma fonte segura para passar para você. Então é isso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho